Olá, eu vou falar sobre a resistência dos materiais do LAB24 do livro Faça Física. Primeiramente eu vou falar sobre o triângulo do verso quadrado. Como vocês podem ver, isso aqui é um quadrado e essa forma pode ser alterada facilmente. Diferente do triângulo, que praticamente a forma dele não é alterada, mesmo sendo feita de caminhos. Então, a explicação para ele não ser alterado é que ele tem um plano, diferente do quadrado. Outro que eu vou falar sobre a resistência dos materiais é a resistência do ovo. Se você apertar bem no seu diâmetro, nos seus dois diâmetros e seus pontos da frente, se fosse um ciclo ia quebrar facilmente, mas já que é um ovo, ele não pode ser quebrado. Como o Newton já disse uma vez, o ovo, por causa dessa forma, ele conseguiria aguentar 100 newtons. Então, podemos concluir que a resistência, ela pode ser feita pela forma ou pelo volume. É assim como ela é o conceito dela. Então, vamos lá. Obrigado.